Cotações. O preto no Paraná de 320 a 330. Já em Santa Catarina o preto foi negociado a 325 a 335. O arroz em casca 50 quilos no Rio Grande do Sul, 100 reais e 22 centavos. Café arábica tipo 6 em São Paulo, 60 quilos, 576 e 26. Trigo tonelada no Paraná, 1.324 e 25. Boi gordo, arroba em São Paulo, 270 reais e 25 centavos. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, 2.475 e 25. Frango congelado quilo em São Paulo, 6 reais e 13 centavos. Suíno vivo em Minas Gerais, o quilo, 7 reais e 15 centavos. Ouvino adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo, de 7,50 a 9 reais. Leite, valor de referência para o leite padrão em Minas Gerais, 1,63 centavos e 17. Paracato Rural terminou, hoje é terça-feira, amanhã quarta-feira tem análise de mercado agropecuário e você já sabe, é coladinho ao Brasil sertanejo do José Fernandes, aqui na Boa Vista FM, às 7h45 da manhã. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural